Oi gente, tudo bem com vocês? Cara, aqui quem fala é a Vick, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente. Eu vou reagir hoje às mitagens dos anti-heróis em filmes e séries melhores momentos, e na thumb tinha quem? O brabo. Tinha o justice, tá certo? O justiceiro, gente. E cara, eu hypei tanto porque eu vou começar a assistir, eu terminei a primeira temporada de Demolidor, né? Pra quem me acompanha sabe que a gente terminou recentemente. E vou começar a segunda temporada de Demolidor e me falaram que ele vai aparecer, cara. E, meu, eu peguei uma paixão tão grande pelo justiceiro por conta da mitagem que eu fiz do Gabriel Produções. E eu quero muito conhecer ele porque... Ai, mano, ultimamente eu falei, véi, eu preciso de personagens, assim, que matam sem dó, né? E aí muita gente falou, então você vai amar o justiceiro, vai amar, vai amar, vai amar. E eu fiquei naquela, eu vou amar, vou amar. E aí, ó, fui na CXXP, comprei o coisa dele e eu só tô vivendo pelo dia que eu vou conhecer o justiceiro, cara. Então, assim, eu vi ele na thumb e os anti-heróis estavam me chamando mais atenção ultimamente. Daí, tipo, justiceiro... Fala o nome de outro anti-herói que eu já esqueci. Daí, tipo, justiceiro, só tô lembrando... Venom. Então, assim, vamos ver as mitagens, né? Se eu conheço alguns, se tem outros que eu não conheço. E é isso. Estão se tornando meus favoritos dos últimos tempos. Eu tô ansiosa pro justiceiro do Nors. Bora pro vídeo. Vem aqui no canal, vem aqui no canal. Ah, me segue no Insta, no Discord, né? Na roxinha, onde eu faço live. Senão você vai perder as lives de justiceiro, hein? Não sei quando vai ser, mas vai ser um dia. É, mano, tava assistindo aqui o filme Deadpool e... Deadpool é o meu favorito. Tipo assim, bora fazer um vídeo só de anti-heróis. Será que esse anti-herói é brabo mesmo? Sei lá. Deadpool, justiceiro... Justiceiro. Valor da Lua. Ai, né, também é. Vamos fazer ideia, tá ligado? O que que tu acha? Caralho, mano, eu tava pensando nisso hoje, mano. Fazer um vídeo só de anti-herói mesmo. Eu acho que vai dar bom, bora fazer mesmo. Então, pede uma meta de like pra rapaziada aí. Rapaziada, vamos bater 5 mil likes, beleza? Não precisa bater o 6. Vamos bater 5 nesse aí, beleza? Ah, é. Se inscreve no meu canal 2, que vai estar aqui na descrição, beleza? Vou postar uns vídeos diferenciados lá. E passem no canal do Itachi também, que me ajudou nesse vídeo aqui, mano. Ele editou algumas cenas aí, beleza? Então é isso. Fiquei com o vídeo e... Falou! A porra... Eu não assisti, mas tá patrocinado pra gente vir. Caraca, hein? Meu nome é Johnny Blaze Eu sou o mantequeiro fantasma Parou! Vocês devem estar se perguntando por que a roupa é vermelha, né? É pros vilões não me verem sangrar O de toquinha ali, ó, pegou a ideia Ele veio de calça marrom Olha só, eu só tenho doze balas Então vocês vão ter que dividir Conta comigo, galera Bravo Gostas! Olha, eu quero os pneus brilhando, hein? Ai, meu Deus Você não vai acreditar em quem está lavando o carro do Chad Diga meu nome O quê? Eu não faço a menor ideia de quem você é Você sabe Eu sou o cozinheiro De tentar justificar tudo E admitir que você corre perigo Com quem pensa que está falando? Eu sou o homem que matou Gus Fring Diga meu nome É Heisenberg Quem você acha que está vendo? Você sabe Não conheço isso Não conheço isso Mesmo que só contasse Você não acreditaria Você claramente Não sabe com quem está falando Então eu vou esclarecer Eu não estou em perigo, Skylar Eu sou o perigo Um cara abre a porta e levanta um tiro E acha que falam isso comigo Não Eu sou o cara que bate Foda Ó, arrepiou Toma 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 De jeito nenhum Você pode me vencer Seu verme miserável Ai, meu Deus Estamos quase chegando no Zen, gente Oxi, é mesmo Ele é um antirói, né? Ó, louco Esqueci disso Seu coiote feioso Mas você está em desvantagem agora Você está na minha área Não sabia que o Cavaleiro da Lua era antirói Também não assistia ainda Olha aqui Uma borboleta ferrou como uma velha Meu nome é Steven Vamos ver O que eu estou fazendo Agora Agora A porra 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 A cintou Aoc A porra A E O que é isso? Foda! Ai! Ai, meu papo! Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Que porra! Esse eu não conheço. Esse é o Rosarte? Não lembro agora. Acho que é uma edit do Gabriel Produções. Rosarte, acho que é assim ou não. Você anda por aí como se a cidade fosse seu stand de tiro. E você faz o quê? O que que você faz? Você acha como se fosse um playground? Espanca os valentões com as próprias mãos? Joga eles na cadeia e todo mundo te chama de herói? Soltinho! Um mês, uma semana. Um dia depois eles estão de volta na junta fazendo a mesma coisa. Mas você simplesmente manda eles pro necrotério. Pode apostar aqui, mano. Meu Deus, eu tô vivendo por isso, cara. Eu assisti recentemente, mano, em live. Eu vou abaixar na bunda dela. Tá, beleza. Eu vou abaixar sim. Foi mal. Veno, é perfeito. Na bunda dela. Os ovos, Veno. Cadê a garota? E garota. Alguém quer você e uma garota. Você vai nos levar até. Eu tô apaixonada muito. São eles. Escuta, otário. Você é só um. E nós. É, é disso que eu quero. Mas eu preciso muito. É, é. É, é. É, é. E aí, rapaziada. Tô aqui no meio do vídeo. Só pra falar um pouco da Eucine. Tá querendo assistir seu filme e série? Ah, acabou. Eu tenho a solução pra você. A Eucine é uma plataforma de streaming com diversos filmes no cartão. Acho que não. Tanto filmes da Netflix. Fica um vídeo e é nóis. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha ali. Se for por este caminho, não vai gostar do que vai encontrar. Você queria um animal, coronel? Ah, ele é um anti-herói também, né? Me comentaram. Conseguiu. Falaram pra mim. Engraçado como pessoas boas e inocentes acabam morrendo perto de você. Ele é foda, hein? E aí Brabo. Acabou. É mesmo. Ele é um... Ele é um anti-herói também, né? Vocês comentaram pra mim que eu não assisti alguns que eu comentei ali, né? O Justice é o que eu tô mais hypada. Atualmente, o Venom não, perdão. O Deadpool é o meu anti-herói favorito. É o meu anti-herói favorito, 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 favorito. E eu amo muito o Venom. Ó, eu tô com o Venom na cabeça. É porque eu também me apaixonei pelo Venom depois que eu assisti os filmes, né? Os dois filmes de Venom. E... Cara, um... É... É um... É um inscrito, né? Um sub lá da Roxante. Eu faço live. Ele fala assim... Vicky, por que você, tipo... Tá tão assim pelo Justiceiro, sendo que você ainda não conhece o personagem? Eu expliquei pra ele. Eu falei que é porque eu tô muito hypada. Tô, tipo... O hype meu pra conhecer o personagem se tá aqui. Porque, assim... Eu sou acostumada. Ver muito os heróis bonzinhos, sabe? Então eu falei... Mano... O herói que, tipo... Saiu desse esqueminha ali um pouco. Que meteu a porrada ali. Foi o Demolidor. Então... Através do Demolidor eu fiquei... Mano... Caramba... Eu preciso, tipo... Eu quero muito ver um... Um herói. Eu quero muito, sabe? Assistir... É... Minha garganta tá ruim, gente. Perdão. Um herói não. Um herói não. Sabe? Que mate. Que mate. Sem dor. Ai, eu vi John Wick. Ai, eu preciso de mais. Preciso de mais. Então, assim... O pessoal falou... Você vai amar o Justiceiro. Ai, a galera começou a falar muito pra mim. Você vai amar. Então isso entrou muito na minha cabeça, cara. Então... Na minha mente, cara, eu vou... Vai ser a melhor série pra mim que eu vou assistir. E ele vai se tornar o meu favorito. Então não sei se passe e consiga passar o Deadpool. Porque o Deadpool, cara... Eu... Né... Enfim. Mas... Eu quero muito conhecer. Então, assim... Se você não tá inscrito na Roxinhas... Aqui na descrição tem o link da Roxinha. Tem o link do Discord. Porque quando eu for começar a assistir... Eu sempre aviso no meu Instagram. Enfim... Sempre vou avisar pelas redes. Então não perde e entra aqui, tá bom? Sobre a edição, a mitagem aqui ficou muito boa. Parabéns, Norris. Você mandou muito bem, cara. Você é muito foda. E... Mano, meu hype por anti-heróis só tá aumentando. E eu acho que vai se tornar o meu favorito ainda. Tô até vendo. Tô vendo. É isso, mano. É isso. Então comenta pra mim qual que você já assistiu. Os que eu não assisti eu comentei ali. Os que eu não assisti provavelmente eu vou assistir em live. Então, assim... Não perde, hein? Tamo junto. Até a próxima. Perdão. Mais sugestões deixe aqui nos comentários. Tchau.